Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Nokia 8, então, bora pro vídeo. O 8 é fabricado pela Nokia e roda o Android 8.1 com a promessa de via atualização para o Android 9.0. O link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.3 polegadas, de resolução 2560x1440, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 554. Seu processador é o Snapdragon 835 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 2.45 e 4 de 1.9 GHz. A GPU é a Adreno 540. Suas câmeras não foram especificadas da fabricante, mas provavelmente são câmeras da própria Nokia por usar as lentes da Zynes. A traseira possui 13 megapixels e uma, ou seja, monocromática de 13 megapixels e a frontal também possui 13 megapixels. Vale lembrar que somente a câmera traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30 fps. Ele possui 4 ou 6 GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1866 MHz. Memória interna 64 ou 128 GB, expansível até 512 GB usando um cartão microSD. Na parte de conectividade nós temos dual chip, ou um chip e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi, ABGNAC em 2.4 e 5 GHz. GPS, AGPS, GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores ele possui o de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.090 mAh, fabricada pela Nokia com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Motores virtuais, um corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul, prata e cobra em um peso de 160 gramas. Vale lembrar que ele possui a certificação IP54. O valor dele está aí na casa dos R$ 1.330,00, nos links da descrição e também no primeiro comentário, na sua versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Seus prós ficarem no seu processador Snapdragon 835, um ótimo processador top de linha. Sua bateria pode parecer pouco hoje em dia, 3.000 mAh, só que o Snapdragon 835 tem uma ótima economia de bateria quando não está sendo usado no máximo. Suas câmeras, pelas imagens que foram divulgadas, são ótimas câmeras e eu continuo com o meu chute que são câmeras da própria Nokia. Ele possui NFC, para quem gosta da tecnologia, é uma tecnologia que promete substituir cartões pelo seu próprio smartphone. Por exemplo, no transporte público você escanearia seu cartão e encostaria o celular na catraca ao invés do seu cartão. IP54 é o contrário da IP62, essa proteção atesta que ele é resistente a objetos sólidos, não a poeira, e também é resistente a água. E seu armazenamento, ele possui versões de 64 ou 128, recomenda de 128 se você quiser usar dois chips, e 64 se você for usar cartão de memória. E sinceramente, por esse preço eu não encontrei contras nesse smartphone, mas no final quem decide é você. Você compraria o Nokia 8? Responde aí no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas foi isso, se você curtiu o preview do Nokia 8, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu do cupom de desconto e tiro dúvidas, os celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.